DJ Fabuloso, só novidades Tu assista, no way, no way, ya Ya gané esa pizza, ya gané esa bruta, ya gané esa lonta Já enganei essa cis, já enganei essa ruta Já enganei com a rua, já enganei com a roupa Ta sa render o que? Já que tomar o que? Tudo isso que convém Sugar mexe mais um pouco, baixa, baixa mais um pouco Lentamente no meu corpo, lentamente no meu corpo Puxa a garrafa com um copo, um me deixe mais um copo Uma rodada no carro, puxa a garrafa com o copo Um me deixe mais um copo, uma rodada no carro Uma rodada no carro Tu assista, tu assista No way, no way 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 Enquanto eu levanto a saia Saia Vira boludo sozinho 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 Um beijo Um beijo Mais um copo Um beijo Mais um copo Uma rodada no carro Deus Escolta Está comigo Ela quer mais Ela pede mais El sol Ela é tua Tua Ela é tua Tu assista No way, no way Tu assista Tu assista No way, no way 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 No way, no way